E, portanto, vamos ter penaltis aqui no estádio municipal de Vila Miá. Não é assim, André? De que lado é que vai estar? Se do lado do Gatão ou do Trabanca, porque dizem que os penaltis é preciso ter sorte também, não é? Sim, é o que se diz. Eu discordo um pouco dessa afirmação que os penaltis é sorte, porque, assim, no teletrabalho tem a ver com a qualidade do jogador, não é? Se tem a capacidade de bater bem o penalti ou não. E também tem a ver com as capacidades do guarda-redes, se realmente é um dos pontos fortes dos penaltis ou não. Portanto, não posso concordar com essa afirmação que os penaltis é sorte, portanto, a sorte dá trabalho. E vamos ver, então, para quem é que esta sorte vai sofrer hoje. António, o que é que tens a dizer a estes 90 minutos baixas que o resultado é justo para uma e para outra equipa? Sim, acaba por o Gatão, depois de ter uma primeira parte bastante sofrida, acabou por fazer uma segunda parte da excelência, quanto a mim, por isso, igualando a superioridade do Travanta na primeira parte, acaba por ser justo. Agora vamos ver, só dar aqui nota das três substituições que iam ser feitas por parte do Ministério do André a Alexis Moreira, por parte do Travanta, possivelmente, para ter, não sei se algum dos três que ia entrar ia ser opção para bater os pontapés de penalti ou não. O que é certo é que o árbitro principal, o Paulo Carvalho, acabou a partida e acabou por não se fazerem estas três substituições e vão bater os jogadores que estavam apenas em campo e vamos ver qual a equipa com melhor performance para fazer esta marcação e nunca esquecer, o Travanta tem o peso crescido, foi desta forma que perdeu a final do ano passado contra o Freixo de Baixo. André, a tua opinião há cerca destes 90 minutos? Está a 90 minutos bem disputados, com duas partes distintas, uma primeira parte com o Sinal Mais para o Travanta, já na segunda parte com alguns correcimentos da equipa do Gatrão, muito melhor na segunda parte e podemos afirmar que com o Sinal Mais para o Gatrão na segunda parte. Se o resultado se ajusta, podemos dizer que sim, porque as duas equipas tiveram oportunidades para fazer gol, um dominou numa parte, a outra dominou na outra parte, portanto, as duas equipas tinham a capacidade de ganhar, as duas equipas tinham a capacidade de fazer gol, infelizmente, não se resolvemos os 90 minutos, temos mais um bocadinho, se não os penaltis, para nos divertirmos nesta final da taça. É um bocadinho, aqui é a parte em que os treinadores tentam pressionar pela moral, subir, a moral ao máximo dos jogadores, ao máximo de concentração, existe sempre, como a coradora das duas equipas, o Grito, faz parte, isto, quem trabalha, arduamente, como eles trabalham, e todas as equipas da palavra, ninguém quer perder, e então levam isto até ao extremo, ou ao mais pequeno, por menor, e claro, isto faz parte, é o mundo do futebol, o não querer perder, e vão, contudo, para ter sucesso nas marcas de pontapé de penalti. É verdade, e agora sim, já há lá no grande centro dos jogadores do Trevanca, também do Gatão, vamos daqui a pouco ficar a saber quem é que vai marcar, quem será o primeiro a arrancar para a primeira marca de grande penalidade, o primeiro pontapé, portanto, estamos à espera, um compasso de espera, o Camisa 10, lá com o árbitro da partida, e também 17, portanto, quer um capitão de uma ou de outra equipa, também, perto do árbitro da partida, a ver quem é que vai começar, e qual a baliza que vão escolher, portanto, penso eu que é do lado direito, digo eu, digo eu, parece-me que é, não é? É do lado direito. Exatamente, exatamente. Exatamente, é do lado direito, já estão os jogadores relacionados para lá. Será que é do lado direito, portanto, mais longe do, não, mais longe não, mas dos adeptos aqui do Gatão, digo eu, mais perto dos adeptos do Gatão, e mais longe dos adeptos do Travancas, já que eles são aqui do nosso lado esquerdo, não é, senhor André? Exatamente, aqui provavelmente terá sido o capitão do Gatão a escolher o lado, pois quis levar de grandes penalidades para o lado do banco, para o lado dos abertos, para que eles possam puxar um bocadinho mais pela equipa, e levantar os níveis de concentração, que é muito importante, como é que tem de grandes penalidades. Paulo Ferraz, ali, a ser o primeiro jogador desta feita do Gatão, a marcar o primeiro pontapé de penaltis, nesta final da Supertaça de Fada, o guardião do Travancas, João Vitória dos Postos, ali também muito perto de Paulo Ferraz, certamente, também, fazer alguma pergunta via um jogador do Gatão, agora também algum evento, aqui a superar na bancada, e também no real lado, está Paulo Ferraz, camisa 10, por parte do Gatão para bater o primeiro pontapé de penalti, nesta final da Supertaça, está Paulo Ferraz, a atirar, atirou, e... ao lado, ao lado, ao lado não, mas por cima, dizem-lhe, mas para as lúveis, Paulo Ferraz podia ter feito melhor, e atirou para onde mal estava ninguém, e o guardião do Travancas agradece, foi um penalti, digo eu, André, muito mal marcado. Sim, a verdade é que o Paulo Ferraz, realmente, jogou muito mal este penalti, o gol, andei na baliza de setor, porque foi um bom nofado, portanto, é mal competitivo este penalti, para hoje. Travancas, no mal de sino, e está ele, a partir para a Redondinha, a atirar do fio dele, o guardião do Gatão, pois é, e hoje, os jogadores estão a falhar muito, mais umas desta feita, o guardião defendeu, não é? Sim, é verdade, isto que tu vais me recordar, a final da Supertaça do ano passado, em que também houve bastantes penaltis falhados, não sei se é a pressão, mas a verdade é que os guarda-redes têm elevado a milhão a menos penaltis. Mais um, onde o guardião esteve atento e defendeu, mais um pontapé de marca de grande penalidade é para o João Gil, está o João Gil a bater, pergunta ao árbitro se a bola está bem, agora agita mais um bocadinho, dá pressão ali ao guardião do trabanca, está o João Gil, porque o que não gosta, o João Gil a tomar balanço, e o guardião do trabanca é disposto, o João Gil atirou e... Gol! Gol! E o guarda-redes quase, quase, quase que imitava o gol, não era, Holandra? Ainda tocou na bola? Ainda toca na bola, via muito bem o lado, lança-se bem, mas só com a palmada não foi forte o suficiente para tirar a bola da direção da bolígia e a cruz da Gatón. A bola até nem levava muito a força. Sim, também é verdade, mas ali a mão não foi firme o suficiente para acolhe matar o remate do Gatón. É Tónio, jogador do trabanca, pode fazer o gol do empate. Está Tónio, camisa 17, ele que jogou muito, e está Tónio a tirar pé direito. Gol! Não sei se será, não é gol. Não é gol. Não é gol. Diz o árbitro que não é gol, está na linha de gol, o almoço da Mourinho, tanto o árbitro que não consegue ver, tem que acreditar no almoço da Mourinho. Apesar de Tónio, apesar de ela ter batido na clave, Tónio diz que o que ela entrou, daquilo que a gente tem que ter essa percepção, tem que seguritar o fiscal do dia. Mais uma, onde o trabanca não consegue marcar, portanto hoje, o trabanca não conseguir meter lá dentro a rebondinha, a bola bateu na traga, e depois também, penso eu, à frente do guardião, e portanto, o pesquisador ali bem colocado a dizer que não há gol, é mais um pontapé de canalti a fornecer a formação do Gatão, que pode fazer o 2 a 0, é ali José Melo a ajeitar a redondinha, cabeça 5, está aí o pé esquerdo a tomar balanço, o guarda-redes do trabanco baila bem lá de lado, por baixo dos costas, e está ali a João Melo, a ajeitar o pé esquerdo, o bate, gole! gole! o Gatão a fazer o segundo, bem encaminhado o Gatão para vencer a final da supertaça que é o estádio de Vila Lear, 2 a 0, portanto, o Gatão na frente, não é assim, André? Exatamente, porque isso aqui parece-me que sem dúvida foi o penalti mais grande até o momento, agora vejo para um lado de lá para o outro, muito bem colocado junto à costa, portanto, o Gatão 2 a 0, muito bem colocado para a vitória, pode agora trazer o trabanco. É verdade, isto é o trabanco a tirar, eita, acima! Mais um disparate, mais um disparate, mais um disparate, esta aqui, mais um para as níveis, não é um trabanco, mais um disparate. Sim, é verdade, realmente o pedal foi assim que no ano passado parece que não se viu o trabanco e as lutas foram a ficar muito difíceis para para trás. Se o Gatão não está marcado, finaliza aqui o tempo. É verdade, preparada-se ali, Tiago Cunha, está Tiago Cunha, agitou a redondinha, vai bater, ainda não, agora sim, Caminha, Caminha, atirou, atirou, o Gatão. Gatão! Gatão! É o Gatão, é o Gatão, o vencedor, da Supertaça, é verdade, Supertaça da Cava, e este é o Gatão, caixa nos tátios, nos lugares do Vila Vieira, é verdade, e agora, ali, a festa, dos homens, do Gatão, aqui, de uma parça pública, do lado da bancada. André, o que é que parece a sua justiça para o batal? Eu tenho que dizer que é o justiça do orçador, que nos fomos falando anteriormente, que provamos a continuar mais na primeira parte. O batal conseguiu nos vir e, se calhar, o batal continuar mais na segunda parte. Tempo mais pequeno aqui neste segundo canal, não vamos ganhar, por mais uma vez, muito bem também no canal. Portanto, temos que dizer que o batal, sem dúvida, que é o justiça do orçador. Acabou de tornar o que usa a titular desta aniversário, venhando pelo campeonato e a Supertaça. O futebol é isto. E, claro, parabéns ao batal que a conquista este campeonato de acontecer, desta época de 1998 e 1993, e que a conquista na Supertaça da cidade de Manaus. António, o que é que recebeu? Acha justiça do ouro batal? Sim, isto, o futebol é assim e isto do, há quem doer. A verdade é que os números não enganam. Infelizmente, como eu disse, acabou por pesar, possivelmente, a infelicidade de trabalho que o ano passado teve em perder a final para o Freixo, que já tinha feito referência. E acabou por, dos penaltis que o Tebe recebeu dado para marcar, acabou por não marcar nenhum. E, claro, é dar os parabéns ao batal. Se marcou mais a reconhecer e não há nada a fazer. O Alessio mesmo, os números são muitos. E eu vou forçar-me parabéns pelas conquistas deste ano do batal. e empanar muito mais a acrescentar. A verdade foi a festa de futebol aqui mais uma vez na RFM. O vencedor da supertaça desta feita é o Betão. É verdade, o Betão, portanto, justo por vencedor, por aquele que fez-se também ao longo da partida. Agora, na jornada dos Parabéns de Marcos, a não desperdiçar e a ficar muito querido. Portanto, o meu Senhor, nesta altura, também, está-se saindo a fã da nossa fã da nossa fã do Betão. Portanto, a entrega da taça da sua naça da Fala, aqui no Estádio Municipal do União, com as ruas públicas do Betão. Certamente, já na jornada também, estava à espera de muito mais. Em seguida, o Betão dos Abertos, depois da vitória da taça da cidade de Marantia, o passado pela semana. Portanto, agora há mais para a linha. O Betão sempre é a pena, sempre. E a fã do Betão, vai ser a taça da cidade de Marantia e a fã do Betão. Agora, a gente vai agradecer ao Têmico Fátio, ao Betão. Portanto, o Betão tem também um pouco da bancada e, portanto, nós vamos ficar mesmo por aqui, aqui desde o estádio municipal de Vilaniá, desta festa do futebol, a vitória do guetão, é verdade, com a supercaça da fada, já sabe que nós vamos lhe ingressar noutra altura para acompanharmos mais jogos da fada, com toda a certeza, fica aqui o abraço do André, do António e também do António Vilhanta e ainda do José Milhão, esteve na filmagem nesta tarde de hoje, aqui desde o municipal de Vilaniá. Um grande abraço para todos aqueles que me seguem também na frequência, amanhã, um bom fim de semana.